Fala galera, Vanes na área, eu sou o Ricardo, eu sou a Adriana, hoje a gente está na noite de sábado, né, do, onde estamos Adriana? Em Conchal, lugar show de bola, festival de boteco, né, e primeiro esse vídeo vai ser tudo à noite, gente, porque o sol está uns 30, 34, 36 graus, tá de rachar, tá muito forte, é só ficar de olho aqui, uma Kombi passando, nosso lado, passaram bem, então a gente está até queimado, né, porque, mesmo na sombra, né, É, às vezes a gente precisa ir para um lugar, para outro, né, e a gente está meio no sol, pegando um pouco de sol, né, então aqui teve uma feira gastronômica, né, bem legal, né, do boteco, Olha aí, porque a gente mostrou aquela foto ali, né, teve um show aí, ao vivo, bem legal também, com bandas covers, bandas covers, vou ver, teve vários tipos de comida aqui, bem bacana, a polícia, como sempre aqui, ó, Por isso que a gente está piscando vermelho, estão piscando, a polícia sempre foi aparecendo aqui, ó, Eles estão fazendo uma segurança bem legal aqui, estão rondando toda hora, não somente aqui dentro do ginásio, né, sim na rua também, E bastante policiamento, né, defesa civil, GCM, polícia, não é rota, é como chama, é romu? Eu não sei o que significa romu, é romu, mas estava escrito r-o-m-u, isso, se alguém souber, só põe aqui embaixo, aqui também, né, A gente agradece, é, e nós chegamos aqui na quinta, hoje já é sábado, como não muda muito, Outra coisa a gente nem resolvemos fazer vídeo, né, porque seria a repetição, a gente achou que de sexta para sábado ia encher, E vamos ver agora, né, se encheu mais ou não, né, é, vamos dar uma voltinha, Grana? Vamos, voltinha, é, ali é a rua principal, né, onde está aqui atrás, e o show foi mais ou menos naquela altura ali, Eles também vamos lá, mas ali foi o palco, então aqui tem banheiro químico, eu acho que é para visitante, né, E lá dentro tem dois, três banheiros, né, dois femininos e um masculino, ó, vamos mostrar um pouquinho aqui. A polícia, a defesa civil, eles colocaram até a internet, wi-fi da Neolink, Aham, aí, deve ser a internet aqui da cidade, né, é, olha a camisa de Porteco ali do lado, A gente mostrou no longo do vídeo, né, vamos começar por aqui hoje? Pode ser, a gente faz diferente. É, vamos por trás da arara, porque essa areia aí, ontem quase que eu afundei. Então a gente começa aqui na arara e termina na arara, pode ser? Pode ser. Isso. Então, o clima aqui foi bem quente. Muito quente. Não sabemos se foi somente aqui ou foi no São Paulo todo, né? É, mas nós fizemos, é, a gente colocou no todo lá, ficou bem legal, né? É. Sabou a nossa vida. Arara azul. Arara azul. Esse motorhome pode ser céu, gente. É, e eles estão dormindo já. Estão dormindo porque é bem cansativo, né? Nossa, bastante. Eles devem ter recebido visita o dia todo, né? É. Vamos, vai ter que ir? Vamos. É que tem que tomar cuidado, porque tem um monte de motorhome que tá pingando água. Como o nosso motorhome não é assim grande, a gente não sabe o que é essa água que fica caindo. Aqui eu tô me sentindo no... Exposição da motortrailer. Tem muito motorhome que vem aqui. Uma lojão na estrada. A polícia já começou a fazer a ronda. É, bem legal. Foi direto, né? Bem legal isso. É. Aqui não tinha nada ontem, né? Hoje de manhã, quando eu fui dar uma volta, não tinha também. Boa noite. Ó, não tinha tudo isso de carro aqui de cima. Também mais, né? É. Nossa, o combo preto aqui é bonito, hein? É. O combo preto é diferente, né? Claro que é. Não é comum a gente ver. O que a gente percebeu é que a motortrailer é diferente, né? Sim. Parece que é mais de carro grande. Ó, o combo preto aqui. Amigo nosso. Não é, Dino? É. Ele vem de porta-tempera de madeira. Muito legal. Muito legal. Vamos dar a volta. Quanto tá o caminho aqui? Vamos. Eu tinha comentado no outro vídeo que aqui deve ser a parte que eles fazem alongamento. Ah, tá. Então, eu vou tentar de cá chegar. Dá dez voltas lá no campo. Aquele ali é o motor home do Paulão. Esse ônibus aí? É. E ele vai conhecer amanhã. Vamos conhecer eles. Quer dizer, eu já conheci. Agora falta o Ricardo. Não, conhecemos também. Não, mas você não conheceu o motor home. Ah, tá. Vamos fazer uma visita pra eles. Aham. É muito legal a configuração do ônibus deles, viu? Eu gostei. Então, vou conhecer a gente. A gente tá tudo aqui na traseira dos ônibus. Sim. Mas tá mais cheio mesmo. Tá, né? Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? Vem. É. É quase uma da manhã. Eita. Conversando com nossos vizinhos, né? Por favor, amor. É porque aqui é bem diferente. Tem que ser vídeo noturno aqui. Muito calor. Muito quente. Normalmente, dependendo do lugar que você tá no interior é mais quente, né? Ah, sim. E aqui tá muito mais quente. E acho que por causa desses fenômenos da natureza aí, tá esquentando mais, tá bagunçando toda a temperatura do mundo, né? Sim. Então, a gente pegou o inverno, final de inverno muito quente. Isso. E a gente tá falando baixo porque... Todo mundo está... Inverno. Inverno. Tá inverno. Tá inverno. O galo tá acordando, todo mundo, mas não vai adiantar, sério. Não vai adiantar, não. A gente viu o ônibus puxando esse DM-mini ontem. É, aham. Hoje de manhã. Não lembro. Quanto motor trailer... Será que Conchal é evento da motor trailer também? Pode ser, né? Porque, nossa, é muito motor trailer. Esse é bonitão, hein? Esse é bonito. É diferente do que a gente conhece. Mercedes, né? Uhum. Lá, do de grilo? No banheiro tem. É. Fiquei com medo. Medo de grilo. Gente, eu nunca vi... Tanto motor home grande assim na minha vida. Os encontros que a gente vai em São Paulo... A maioria é como? Olha o buraco, ó. Que buraco? Olha. Ai, eles caíram. Nós estamos voltando para o agosto principal. Nossa. Bem legal, né? Aqui, né? Bem bacana. Olha a cor desse aqui que é diferente. Marroco. É. Purpurina. Agora daqui a gente vai para o outro lado, ó. A gente vai da lima. Uhum. Botou óleo. Aí, gente. Aí. Aí. Uhum. Quando tuve da chave, assim, tista. Aí, esse é que liberou, ó. Agora tá perdido, ó. Aí, esse é que liberou ele agora. Tem que ser que tá meia. Aí, cara, tá adindo. Aí, cara, adeus. Ó, pa. Encheu mais, né? Encheu mais, né? Encheu. Encheu, até que bastante, né? Sim. Não chegou a completar todo o espaço aqui, mas... Chegou bastante. Até que é longe, né? Quase é uma hora agora? Uma hora na Brasília. Minha noite, 51. 58? 51. 51? Isso. Essa aqui é a barraca da nossa amiga Célia. Isso. Uma EcoSport com barraca de teto. Essas aqui são as combis que o... Barajaria legal ali, né? Não vai dar o bloco, né? Não vai dar o bloco. essa aqui é a maia é uma meriva essa aqui chama barraca está nunca tinha visto outro dobrou aqui nós temos a combi do nosso amigo Edinho legal esse teto é bem gigante aqui é o banheiro dois femininos e um masculino e aqui é do lado de um ginásio na verdade a gente nem entrou nesse ginásio estava muito calor a gente ia de manhã mas está muito calor a gente podia comentar sobre o comércio eles nos buscaram aqui hoje nossa muito show então de parabéns Leandro eu não lembro o nome a gente foi para o nome do mercado a gente ligou para eles eles falaram que eles buscavam eles vinham aqui de carro pegavam as pessoas que queriam fazer a compra ia lá para o mercado quando acabavam a compra eles voltavam para cá isso sem cobrar nada aí ele vem pega você leva até o mercado você faz a compra tranquilão aí depois eles te trazem de volta isso bem bacana se alguém tiver tiver com dúvida sobre serra-luz aqui do Arara Azul a gente tem o tour no nosso canal e tem no Insta deles no YouTube também é essa moto aqui também vai 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 então a gente limpia um pouquinho mais para frente então esse foi o vídeo mostrando a noite de sábado praticamente já é domingo não é já é domingo de dia estava muito calor não deu muito para gravar não mas estamos bem queimados o abraço está marquinha de chinelo no pé marquinha de chinelo no pé que não vou mostrar não e eu vou ficar ali está uma luz bacana ali para terminar o vídeo cidade show de bola show de bola até chegar aqui foi foi boa foi bom né o trajeto o caminho foi legal a estrada só é um pouquinho longe aqui se mandou com o colchão a cidade amiga do caravanismo realmente é verdade é legal está se sumindo está aqui então é isso aí é isso aí foi alguma coisa quase não dá para ver a gente mas tudo bem né vamos virar então para a gente aparecer agora sim agora sim vamos olhar o cabelo aqui eu espero que gostem que curtam que compartilhem se caso não for inscrito se inscreva no canal isso isso aí acho que é só isso até a próxima até a próxima até mais tchau 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 tchau